Já está? As vistas são incisos Pega o pato, pega o pato Pega o pato Pega o pato, pega ele Vai Chiara, a orelha do pato Vamos Chiara, pega o pato aqui Aqui na orelha dele Pega o pato aqui Você impõe respeito né Mel Pega o pato aí Pega o pato Pega o pato Paco Senta aí Deita Deita Morto aí Morto aí Vai Morto meu Aqui Morto aí Morto aí Ó Tá bom Morto aí Tá bom É Ó 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